O Michael Jackson, o rei do pop, é uma grande estrela da música, o maior artista de todos os tempos. Morreu no dia 25 de junho de 2009 e deixou o mundo inteiro de luto. Hoje, nossas bailarinas vão homenagear em forma de dança essa grande estrela da música americana. Um artista completo que deve ser lembrado pra sempre. Morreu no dia 25 de junho de 2009 e deixou o mundo inteiro de luto. Morreu no dia 25 de junho de 2009 e deixou o mundo inteiro de luto. Morreu no dia 25 de junho de 2009 e deixou o mundo inteiro de luto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?